No feed de hoje, os pandas vão ver o que tem dentro do Skibly Toilet, mas o que será que vão encontrar dentro dele? Isso ajudou a capturar o Skibly Toilet. E hoje a gente vai descobrir o que tem dentro dele, não é, Amy? Isso mesmo. Vamos quebrar esse vaso e vamos descobrir o que tem dentro. Isso. E você? Olha o Sonic Jr. A gente não vai descobrir o que tem dentro de você, não. Eu não tô dormindo. Eu não tô dormindo. Eu não tô dormindo. Tô acordado. Ele tá ficando doido, meu amigo. Ele tá ficando doido, meu amigo. Ai, eu não acredito. Ele tá ficando igual ao pai dele. Dormiu. Só pensei em dormir. Por isso que ele tá assim, magro, desnutrido. Pedendo, tomar um banho. Não tomou banho hoje, hein? Não. Não, eu tô sentindo feira do subaco. Mas eu tô jogando. Ontem? Eu quero saber hoje. Você já correu tanto hoje. Meu Deus. Tá quente, sua. Tá quente, sua. Cheio de cabelo dele. Gostou pra ver? Já nem sei, né? Ai, meu Deus. Eu não sei quem que tá mais fedendo. Se é ele ou se é o Skibly Toilet ali. Eu sei. E agora que eu tô percebendo uma coisa. Vocês colocaram ele em cima da minha cama. Você é o que mais fede? Eu consegui outra coisa. Eu tô vendo. Calma, calma, calma. Meu Deus. Olha, ele sabe lá o que tem dentro daqui que ele tava escondendo esse tempo todo pra poder nos atacar. Vamos lá, então, hein? Você tira o primeiro item. E pelo que eu tô vendo alguma coisa muito grande que tem dentro dele. Porque, olha isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito grande. O que será isso? Hã? Hã? Ai, tenha calma. O que será isso? Hã? 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 Cuidado, cuidado. O que será que tem dentro? Deixa eu ver. O que é isso? É o Cameraman. É o Cameraman. A cabeça do Cameraman. O que é o Cameraman? Ele comeu o Cameraman. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É a cabeça do Cameraman. A quantidade de coisas que me acreditam. Ai, bota a cabeça em outro lugar, meu Deus do céu. A quantidade de coisas que me acreditam encontrar dentro dele. Meu Deus. Ele comeu. Mas tem aqui dentro, será? Eu não sei. Vamos tentar descobrir. Sonic Junior, agora é sua vez de descobrir. Vamos lá, então. Calma, baby Sonic. Você já vai tirando assim. Faça um suspensezinho. O que será que tem? Hã? O Grimmense Shake. Ele ficou na bela dele, foi na privada. Ele lutou com o Grimmense Shake no dia desses. Ele tomou o Grimmense e tinha virado o Grimmense Shake. Então, por isso, ele deve ter pego. Eu não acredito nisso. Vou deixar aqui junto com a cabeça do Cameraman. Coitado. Coitado, agora é igual a sua vez. Minha vez. O que será? Vai com calma. Eu tenho muita calma. O que será que vai ter dentro dele mais? Mas não vai ter para a gente explicar. Se você não para de privada mesmo. Tem que ser antes que ele acorde. Porque se ele acordar, ele vai querer pegar a gente. O que é isso? Papel gênico. Faz sentido. Ele é um vaso sanitário, então faz sentido ele ter papel gênico dentro dele. Pelo menos está limpinho o papel, não está melado de cocô. Não, não. Vamos ver, já vai usar o tamanho pequeno. Cheira aqui, Baby Sonic. É. Que nojo! Está com cheiro de quê? Falizou. Ele esmaia agora. Baby Sonic. Baby Sonic. Baby Sonic. Acho que vou ter que acordar dele com uma marretada na cabeça. Tem que acordar dele com uma marretada. Então acorda Mas cadê o Sônico? O Sônico disse que foi comprar comida Até agora não voltou, ele tá comendo e tudo Certeza Não sei Vai Será que tem mais dentro dele? Vai, Amy Não tem mais nada Sério? Procura, fica ele de um daqui Meu Deus, o que será que tem mais aí dentro? Ele tá mexendo a mão, cuidado Ele tá mexendo a mão O barulho da privada Achei, não? Rapaz, eu senti que tem aqui, é um cuidado mais Cuidado, cuidado, como que ele tem, deve ter Cuidado Ai O que é isso? Cuidado Não tem, não tem, não tem comida com a criança Não tem jogação porra Pronto Será que tem mais dentro dele? Vai, Rico Eu ia pegar? Ai, eu não sei, eu tô com muito medo Será que deve ter aí? Esse barulho É um barulho de privada muito forte Ai, tá mexendo a mão Eu vi Eu vi também Tá mexendo a mão Eu vi Tá tendo a empreender aqui Deixa eu ver Vou dar descarga nessas gramas Aqui é a tampa do vaso, tá vendo? Tá vendo? A tampa do vaso ali dele, Deus do céu Tá soltando Pai, até agora teve a cabeça, papel higiênico, grimece e um pé dentro dele O que será que vai ter mais dentro dele? Vamos ver, vamos ver Vamos lá então para o próximo item O que que você vai ter dentro do esquivitório, então? Parece uma ponta do esquivitório Sério? O que será que tá mole? Tira Tá mole com ele, tu? O que? Sabe por isso que tava mole? É o boneco do Grimace Shake De Grimace Shake Tá com um ruim de memória mesmo Tá mole já Tô com mole, derretido, babado Ele transformou Grimace Shake em boneco Porque tava Shake em boneco Você tá babado Ai, que nojo Agora que eu tenho que possuir? Pode, vamos para o próximo item, então O que será que vai ter mais dentro dele? O Igor, não sei porquê Eu acho que eu vi ele buscar o olho Hã? Puscar o olho? O cara dele tá muito fio Ele deu muito medo Tá com o cara dele, que ele foi Eu vi medo, ele escorrendo Achou? O que? O que? O que? Ele comeu todos os... Ele comeu todos os... Ele comeu todos os... Ele comeu todos... Ele pulhou até a curva na TV Já foi o Cameraman O Grimace Shake O TVman agora Tô com tudo o TV Mix Será que falta mais o quê? Não para, não para Eu tô vendo que aqui no meio Tá fulhado ali Tem alguma coisa muito alta Fulhado? Fulhado? Esse item tá... Fulhado aqui Esse item tá muito grande Meu Deus Tô puxando Tô puxando Vai, puxa aí Igor, vai Tá vindo Gente, tô vendo tudo Mas o quê? Eu deixei ele cair quando eu vi no pranheiro O pranho você... Ah, foi verdade Aquele dia que você sentou em cima dele pensando que era uma privada Meu Deus E você deixou cair o boneco É melhor eu vou pra lavar Meu Deus Sim Que nojo, é? É, tá fedendo É, é dureza Galera, ele tá roncando muito agora Tá acontecendo alguma coisa muito bizarra com ele Ele tá se tremendo muito Gente... Ele tá se tremendo muito Cuidado Sai daí, bebê sonico Sai, 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 sai Eita, poxa Acho que é porque deve ser algum item muito grande Agora que tá querendo sair dentro dele O que será? Que slasso ainda Cuidado Cuidado, cuidado Tô terminando muito Meu Deus O que é isso que ficou estufado na barriga dele? Do nada Vou puxar o pé Vai, vai Vai, Igor, ajuda Já se prepara aí Pra pegar aí Vai, bebê sonico Um Dois Não O que é isso? Pega lá Eu acho que deve ter entupido o vaso e voltou Foi Entupido mesmo Porque isso aqui é muito grande É a cabeça do TVM, o vaso deve ter entupido e voltou com tudo A cabeça que não aguentou Por isso que é grande, né? Desse jeito Coitado, o TVM tava dentro dele esse tempo todo A gente poderia até fazer um outro vídeo pra poder invocar ele O TVM Isso, porque os dois são inimigos Inimiguíssimo Então, galera, comenta aí se você quer que a gente volte O TVM também tem o cameramen pra ajudar a derrotar o esquivo Ele tá fedendo muito Eu acho que agora que ele cuspiu tudo, ele vai... Ele tá normal, ele vai vir Cuidado Cuidado Cuidado, gente, cuidado Cuidado, cuidado, meu povo Cuidado, ele tá se levantando Cuidado, ele tá se levantando Cuidado, cara Vem pra cá, vem pra cada todo mundo, rápido Fui Rápido, vem, vem todo mundo Então, galera, é isso aí Deixa o like Meta de mil likes Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou!